Beleza galera, aqui é o Darlay da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina Mais um dia que a gente começa de serviço árduo, de serviço pesado E hoje nós vamos fazer o seguinte aqui, nós já colocamos o cárter aqui no Peugeot 307 Apareceu se não me engano há dois vídeos atrás aí Nós já colocamos o óleo no carro, tá com água, tá tudo certinho Agora nós vamos dar uma partida nele pra ver quanto que vai gerar de pressão de óleo Bacana? Vai dar uma partida aqui, vocês vão acompanhar comigo hein Deixa eu só levantar o carro aqui um pouquinho Bom, vem em tempo real hein galera, o negócio aqui é tudo ao vivo e a cor que estamos seguindo Agora o que a gente faz? A gente pega na mão de Deus e torce pra dar certo Se não der certo, paciência né, mas são testes que a gente tá fazendo aqui Vou mostrar pra vocês como que tá aqui ó Tá ligado lá o interruptor de óleo aqui, o manômetro de pressão Quatro barras de pressão hein galera Olha que delícia isso aí Ah, isso aí é pra deixar qualquer um Isso aí é pra deixar qualquer um morto de felicidade né Só que a gente não pode se enganar não, essa primeira partida que deu Ele gera mais pressão mesmo, porque o óleo tá frio A gente tem que deixar esse carro esquentar, chegar na temperatura de trabalho E ver quanto que ele vai dar de pressão de óleo Mas isso aí tem que ser o carro quente, beleza? Tem que ser assim o de 80 graus Então vamos aguardar um pouquinho aqui, ele esquenta rápido, não é um negócio muito demorado E daqui a pouco a gente volta, pra ver quanto que deu de pressão de óleo Mas olha, já tem uma coisa que me agradou um pouco aqui ó Ó, não sei se vocês estão escutando aí, o barulho do puxo acabou Se não acabou, pelo menos diminuiu demais, demais, demais Eu acho que a gente deu sorte a esse carro aqui, eu acho que tá resolvido hein Mas vamos aguardar, daqui a pouco a gente volta aí Galera, o Peugeot já entrou na fase de trabalho dele, na temperatura operacional dele, ele ideal Vou mostrar pra vocês agora, testes que a gente tem que fazer, tá? Aqui tá o interruptor de pressão que o cliente comprou Beleza? Ele comprou esse aqui ó, 33, 9,5 Aqui é pro Peugeot 106, 107, 106, 107, pra todos esses aí Com um pino só, tá vendo? Então o que acontece? Aqui tá informando que ele vai mostrar a pressão baixa Abaixo de 500 milibar Abaixo de 500 milibar somente Então se o carro estiver acima de 500 milibar Ele vai apagar a luz lá no painel já, beleza? Agora, outro detalhe Vou mostrar outro detalhe pra vocês aqui Nós vamos fazer teste de novo nele Como é que vai funcionar o teste aqui ó Nós vamos colocar o carro a 1000 RPM Pra ver se ele vai dar mais ou menos 2 bar 2000 RPM 3 bar, beleza? Eu não vou nem fazer esse de 4 bar aqui não Porque não tem tanta necessidade Mas pelo menos esse de 1000 RPM E 2000 RPM eu vou fazer E aqui se ele der próximo de 2 bar Nós já estamos felizes Beleza? Vou mostrar pra vocês aqui inicialmente Quanto que ele tá dando de pressão Outra coisa Pra você que não sabe como testar o carro Se ele tá ou não tá em temperatura operacional Você pode fazer o seguinte Você vai ver se a ventoinha dele tá armando O eletroventilador No caso desse carro Ele fica aqui ó Tá vendo? Ele tá armado Vocês não tão vendo ele rodando Porque ele tá rodando muito rápido E aqui a pressão de óleo Aqui ó 500 milibar 600, 700 Só de um próximo de 800 milibar Próximo de 800 Vamos dar uma olhada aqui então Até o eletroventilador desligar Pra vocês verem que ele desligou Aí tá parando de funcionar Parou Então o carro já tá em temperatura operacional Aqui ele tá com Mais ou menos aqui 600, 700 700 700 milibar aproximadamente Agora eu vou Nós vamos acelerar ele a mil RPM Pra ver quanto que vai dar aqui Foi mil RPM por favor, Zé Só acelerar ele a mil Só acelerar em mil e deixar em mil Aí tá bacana Agora eu vou colocar em dois mil RPM Coloca dois mil por favor É beleza, obrigado Galera O teste não foi Toda aquela pressão que a gente queria não Mas pra mim já tá o suficiente Pode ser também que ele tá vazando Aqui ó Eu vi que ele pingou aqui no chão Pode ser que ele tá vazando Lá na ponta do interruptor lá em cima É uma possibilidade Mas aqui Defeitos que nós já encontramos aqui Pode desligar aí por favor, Zé Defeitos que nós já encontramos Os tuxos Eles voltaram a bater novamente Então não tem muito, muito Que a gente fazer aqui mais não Voltaram a bater A pressão de óleo tá boa Não tá ruim Eu gostaria que ela ficasse um pouco mais alta ali Mas tá o ideal Ela não tá ficando abaixo de 500 milibar Então agora é devolver o carro pro cliente Pra ele rodar bastante aí Pelo menos mil quilômetros A gente trocar esse óleo de novo E avaliar se vai ficar bacana Agora detalhe, de novo hein galera Todo mundo que leva o carro pra oficina mecânica Espero que o carro vai sair como se fosse novo de fábrica Ah, eu mexia no motor Então agora o motor ficou zerado Não é bem por aí não Por que que acontece? Por exemplo, a gente mexeu no cabeçote desse carro Ele tem a parte de baixo do motor Tem bomba de óleo Tem o sistema de lubrificação dele Pode estar com defeito Vira brequim Pode estar com defeito O comando de válvulas Pode estar com defeito Tem muitas peças que podem estar com defeito Que podem estar com folga E a gente não consegue mexer nessas peças com facilidade A não ser que desmontar o motor todo Beleza? Então, serviço finalizado Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Pra vocês ficarem cientes de como funciona E não se esqueçam de inscrever no nosso canal aí, viu galera? Se inscrevam no nosso canal Todo dia às 5 horas da tarde aí tem vídeo bacana pra vocês Um grande abraço aí, até mais Tchau